Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, vamos falar então sobre a tecnologia do DNA recombinante. Também uma aula de suma importância para a biotecnologia. Os objetivos da aula são demonstrar a importância da tecnologia do DNA recombinante, falar brevemente sobre as principais ferramentas disponíveis e dar alguns exemplos de aplicações desse campo de estudo. Bom, a tecnologia do DNA recombinante é um termo amplo que engloba uma série de procedimentos que vão desde a extração, a fragmentação, a síntese, marcação, identificação, amplificação e sequenciamento do DNA. Essas técnicas, elas vêm sendo desenvolvidas ao longo das décadas de 1950, 1990, as principais dela, e aprimoradas desde então, constituindo hoje um conjunto de ferramentas que são utilizadas nos laboratórios que manipulam o DNA. A manipulação do DNA, ela é, faz parte da rotina de muitos laboratórios de biotecnologia. E hoje nós temos também sistemas automatizados, desenhados para efetuar rapidamente o número altíssimo de operações, como a reação em cadeia da polimerase, a PCR, ou o sequenciamento que nós iremos ver. Bom, então para você manipular esse DNA, você precisa extrair o DNA. Extrair o DNA é um procedimento muito simples, né? De modo geral, você tem que romper as paredes, as membranas celulares, né? Se for o eucarioto, né? Também é nuclear, para liberar o DNA que está lá dentro. Uma vez extraído e purificado o DNA, ele pode ser tratado de diferentes maneiras. Então se a gente tivesse que separar a extração do DNA em etapas, a primeira, sem dúvida, a lise, né? Depois a extração do DNA, seja a RNA ou DNA. Depois a gente concentra esses aços nucleicos, precipita as impurezas e purifica no final. Por que eles acelam, né? Bom, eu já falei, né? Bom, além da extração, a gente também pode cortar o DNA em sítios específicos. E isso é muito útil, porque geralmente, principalmente os genomas, eles são muito grandes e você não consegue manipular o genoma inteiro no laboratório. A maioria das vezes você trabalha com fragmentos pequenos de DNA clonados em plasmídeos. E para isso a gente precisa manipular, a gente precisa cortar esse DNA, a gente precisa transferir esse DNA de um plasmídeo para o outro, injetar esse DNA em uma célula. E para isso você precisa, então, cortar. Para cortar o DNA, a gente usa nucleáseas ou enzimas de restrição. Essas enzimas geralmente são produzidas em bactérias com uma arma de defesa contra o ataque de bacteriófagos, por exemplo. E uma vez que elas cortam o DNA do bacteriófago, elas impedem a sua multiplicação. Então, existe uma série de enzimas que são extraídas de diferentes espécies de bactéria. A Eco-R1, por exemplo, é extraída de Escherichia coli. R porque era a cepa e A1 porque foi a primeira. E por que o DNA bacteriano não é atacado por suas próprias enzimas? Porque, geralmente, as regiões de reconhecimento, por exemplo, a Eco-R1, ela reconhece um sítio de 6 microtídeos com a seguinte sequência, GA, TTC. Então, nessa região, no genoma bacteriano, onde encontra essa sequência, então, geralmente, o genoma bacteriano está metilado para impedir que a enzima clive o genoma da própria bactéria. Então, aqui, mostrando o sítio de reconhecimento dessa enzima, a Eco-R1, então, ela reconhece essa sequência de nucleotídeos GA, TTC, e ela vai clivar nessa região, nesse pontilhado aqui, lilás. E por que o DNA bacteriano não é clivado? Porque esse sítio, que é reconhecido pela enzima, ele é metilado. Então, ele recebe, então, uma metilação e, dessa forma, a enzima não consegue cortar o DNA da bactéria. Então, aqui, ele está recebendo uma metilação e, uma vez metilado, aqui com CH3, ele não é mais clivado pela enzima. Enquanto, se for um DNA exógeno, ou um DNA que a gente está manipulando no laboratório, a gente consegue, então, clivar o genoma. Bom, as enzimas de restrição, elas foram descobertas em 1960 e, até hoje, tem sido isoladas centenas de enzimas de restrição. Existem livros, pessoal, catálogos, hoje catálogos na internet, mas essas enzimas que comercializam, essas empresas comercializam essas enzimas, elas enviam, então, esses catálogos e você faz uma busca pela enzima de acordo com o sítio de interesse. Hoje tem sites, ferramentas na internet que ajudam a gente. Inclusive, a gente vai ver uma dessas ferramentas, que ajuda a gente a escolher a enzima, então. Todas elas agem como tesouras químicas, uma vez que elas cortam o DNA, ao reconhecer aquela região específica, então elas não cortam em qualquer local, elas cortam onde tem aquelas sequências específicas. E essa sequência de reconhecimento, ela pode variar de quatro a oito bases. Então, como eu falei, a ECO-R1, ela deriva, então, da espécie, da Esquiri-Chiacole, da linhagem RY13, por isso, é R, e foi a primeira descoberta, A1. E ela corta o DNA em dois pedaços com pontas coesivas. Ela vem, ela corta e o DNA fica com essas pontas coesivas aqui, o que facilita depois a sua ligação. E observe que essas enzimas são um palíndromo, ou seja, né, uma sequência que pode ser lida do mesmo modo nos dois sentidos, ó, GA, TTC, se eu ler, né, a fita três linha, cinco linha, no sentido contrário, também vai ser a mesma sequência, ó, GA, TTC, né, é a mesma coisa de amor a Roma, né, só se lê o contrário, tem o mesmo sentido amor a Roma. Assim como as enzimas que cortam o DNA, também tem enzimas que ligam, que são as ligases. Então, a gente pode usar a ECO-R1, ela vai vir conhecer esse sítio, GA, TTC, vai fazer a clivagem, e depois que essas moléculas, elas podem ser unidas, né, e você usa uma enzima DNA ligada, que vai ligar, então, esse DNA no ponto onde ele foi clivado. Bom, e como é que eu posso checar se essa clivagem funcionou ou não? Eu posso pegar esse DNA que eu extraí, e que eu clivei com essas enzimas, e posso fazer uma eletroforese. Então, a eletroforese, geralmente, é feita no... A gente coloca, então, esse DNA, né, no gel, no gel de agarose. Agarose porque ela tem, né, uma vez que você forma um polímero, uma espécie de uma gelatina, né, com essa agarose, ela forma os poros de tamanho uniforme, e o DNA consegue atravessar aqueles poros. E você coloca esse gel submerso num tampão, né, e aplica uma corrente elétrica. Como o DNA, ele é carregado negativamente, né, ele vai migrar em direção ao polo positivo. Isso permite, então, essa característica do DNA, o fato dele ser carregado negativamente, permite que a gente possa movimentar ele dentro, né, desse campo elétrico do gel de agarose. E aí, a gente consegue fazer essa migração, identificar, né, bandas de diferentes tamanhos, identificar se essa clivagem funcionou, né, então você pode correr ali o seu DNA não clivado, e clivado ao mesmo, né, paralelamente. Se o DNA for clivado, né, ele vai ter duas bandas, então essas bandas vão se distanciar, né, e é assim que você reconhece se essa clivagem funcionou ou não. Esse poder de separação, ele varia com o tipo de gel, então, além da agarose, eu posso usar a poliacrinamida, o tamanho do poro e, né, o campo elétrico. Então, esse tamanho do poro, ele está relacionado à concentração. Então, geralmente, a gente faz gel 1%, né, de agarose, mas eu posso fazer gel mais concentrado, no qual os poros vão ser menores, ou menos concentrado, onde os poros vão ser maiores. E a corrente também, eu posso aplicar uma corrente de 70, 80, 110, 200 volts. E depois, a gente vai visualizar esse DNA, né, num aparelho chamado transluminador, que contém luz UV. E, geralmente, né, a gente adiciona, então, ali, durante a eletroforese, algum corante, né, pode ser o brometritídeo, que é um reagente químico, que ele se liga, então, entre as duplas fitas de DNA. E, quando você coloca ele em contato com a luz UV, ele se excita e brilha. E aí, você consegue, né, visualizar o brometritídeo que está ligado no DNA, né. Então, o que você está visualizando ali é o brometritídeo que está ligado no DNA. Como ele tem essa característica de se ligar entre as duplas fitas de DNA, quanto mais DNA você tiver ali, mais forte vai ser a intensidade dessa banda que você vai estar vendo no gel. E isso é útil, né, você pode comparar padrão de bandas, né, de DNAs de diferentes isolados, por exemplo, para tentar identificá-los, né. Então, eu posso fazer a eletroforese tanto na vertical como na horizontal, né. Então, sempre eu vou ter ali um catodo e um anodo. Eu vou aplicar a corrente, né, para que o DNA, como ele é carregado negativamente, né, ele vai ser atraído pelo pólo positivo. Eu vou aplicar a minha amostra, né, nesse pocinho. Então, a gente faz o gel de maneira que a gente coloca um pente aqui que forma diferentes orifícios, como está aparecendo aqui. E aí, você vai aplicar a sua amostra, vai ligar a corrente e o DNA vai migrar nesse gel. Então, fragmentos maiores vão ter dificuldade, né, maior para passar entre os poros, enquanto fragmentos menores vão migrar mais rapidamente. E por isso que você vai ver diferentes bandas, então, do gel de agarose. Então, é assim que a gente faz a eletroforese. Corrente, ó, então, né, com mais tempo de corrente, é possível ver, então, né, que o DNA migrou, então, né, e aí as bandas foram se separando. Aqui um exemplo, né, de um gel, tá bem? Então, é assim que a gente visualiza o gel, né, o DNA no gel de agarose. Então, uma das primeiras aplicações de eletroforese, né, nos fragmentos de restrição, foi para estudar o polimorfismo, ou seja, a diferença, né, na sequência do DNA. Se a gente sabe, né, que a enzima, ela reconhece um sítio específico, né, por exemplo, de ATTC, se eu tiver uma mudança nesse sítio, a enzima não vai mais reconhecer aquela posição do DNA. E, consequentemente, né, os fragmentos originados, eles vão ter tamanhos diferentes. E isso foi dado o nome de Restriction Fragment Lent Polimorfism. Na sua tradução, né, seria o polimorfismo, né, no tamanho, né, ou a diferença no tamanho dos fragmentos após a clivagem, ou a restrição, né, a clivagem com a enzima de restrição. E esse perfil formado pelo, né, para essa técnica de RF-LP, pode ser estudado do mesmo modo que o gene determina um caráter visível ou modificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui amostras, né, diferentes, aqui a 1 e a 2, né, três amostras diferentes, um um cicoto, um trezegoto, e outro um cicoto, e com pontos de clivagem diferente. Então, por exemplo, o A1, ele não tem sítio de reconhecimento para a enzima, então ele não é clivado. O A2 já é clivado em determinada posição. Então, se eu tiver aqui um amostras e goto A1, não vai ter, eu vou ter só uma banda, porque ele não foi clivado. Se eu tiver um amostras e goto A1, A2, eu vou ter a banda A1, que não foi clivada, e a banda A2, que foi clivada em dois pedaços. E se eu tiver um amostras e goto A2, como ambos os fragmentos foram clivados na mesma posição, eu vou ter duas bandas da mesma altura. Então, esse é um exemplo. Bom, além disso, o DNA, ele também pode hibridizar, né, ele pode, então, da mesma forma que eu posso separar essas fitas, essas fitas, elas se unem também, né, e essa união, ela vai dar através do reconhecimento, né, dessa complementariedade do DNA, né, que a adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. Então, quando o DNA é colocado em determinadas condições de temperatura, pH e concentração, salina, os dois filamentos, né, da hélice, eles se separam. Então, se aumenta a temperatura, eles se separam. Essa dissociação, essa separação, ela quebra a ligação de hidrogênio entre as bases complementares. E quando eu diminuo essa temperatura, eu volto, então, né, essa temperatura vai baixando, as fitas que foram separadas, elas se ligam novamente. E a gente pode usar essa propriedade do DNA para fazer, né, diferentes aplicações, entre elas o diagnóstico, por exemplo. Isso também ocorre entre filamentos de DNA ou de RNA de diferentes origens e tamanhos, desde que eles sejam complementares. Então, eu posso usar uma sonda, por exemplo, para reconhecer determinada região do DNA, né. Então, eu posso marcar essa sonda de maneira radiativa, né, ou não, para que ela marque, então, regiões específicas do DNA. Então, usando uma técnica semente, essa em 1965, né, M. Salden, né, ele criou um método para analisar fragmentos de restrição com sondas. Então, ele separou esses fragmentos por eletroforese e transferiu, então, esses fragmentos em uma membrana de nylon, de nitrocelulose. E hibridizou, né, usou uma sonda para se ligar, se ligar nesses fragmentos que tinham sido separados e depois, né, revelou isso no filme. E essa técnica foi, então, aplicada no diagnóstico de doenças, né, doenças genéticas causadas por mutações para que, ao eliminar ou criar uma restrição modificam bandas. Então, ele pegou de frente as amostras, ele clivou, ele se remeteu a eletroforese e aí ele transferiu essas bandas, né, é... transferiu essas bandas aqui para uma membrana de celulose. Aí, ele usou uma sonda e essa sonda se ligou e aí ele conseguiu marcar as regiões específicas. Então, além, esse método foi chamado de Saldenblot em homenagem. Então, o pesquisador queira o sobrenome dele. E aí, quando eles desenvolveram uma técnica semelhante para RNA, eles, né, chamaram de Nordenblot e para proteínas chamaram de Westernblot, certo? Mas, no princípio, é muito parecido com a técnica de Saldenblot. Bom, um outro teste que dá para fazer, né, utilizando o DNA é o que a gente chama de fingerprint. Então, de Offrey, em 1985, né, ele fez uma variante do teste de Salden, né, para identificar regiões do genoma que não eram expressas, né, e que acumulavam mutações em cada indivíduo. E essas regiões que não são expressas, que são regiões repetidas, elas estão dispersas ao longo do genoma de maneira diferente. Então, ele criou uma técnica chamada de VNTR, Variable Number Thunder Repeats, quer dizer que são repetições em Thunder, né, que se repete em número variável no genoma. e você pode usar essa técnica para também diferenciar o organismo. Então, por exemplo, o caso 1, eu tenho, né, um segmento DNA que se repete seis vezes, né, numa fita do genoma e duas vezes em outra. No caso 2, esse mesmo, essa mesma região repetitiva, ela repete três vezes no segmento 1 e 2. E no caso 3, repete cinco vezes no segmento 1 e quatro vezes no segmento 2. Então, isso mostra, então, a diferença, né, entre os três indivíduos. Quer dizer, eles possuem, então, essas regiões repetidas, né, mas como elas variam em número, consequentemente, se eu usar aqui uma enzima de restrição, né, eu vou ter bandas de tamanhos diferentes em função desse polimorfismo. E é uma forma de eu identificar, então, esses indivíduos, né, que no caso o indivíduo 1, ele vai dar um padrão de banda diferente aqui, porque ele tem seis repetições e aqui duas. O indivíduo 2 só vai dar uma banda, porque ele tem três repetições, e o indivíduo 3, ele vai dar uma banda com cinco e a outra com quatro repetições. E aí, assim, eu consigo, né, identificar os indivíduos. Então, as sondas para o reconhecimento de VNTR apresentam um padrão de bandas individuais parecido com o código de barra. Assim como as impressões digitais identificam as pessoas, as sondas revelam a identidade genética de cada um de nós. O procedimento chamado, né, de fingerprint, de impressão digital, né, encontrou rápida aplicação, tanto na investigação de paternidade, como na identificação policial ou forense. Então, é muito útil na identificação de pessoas esse método do fingerprint. Bom, além disso, né, da mesma maneira que eu posso usar sondas, eu posso usar pequenos fragmentos de DNA, os oligonuclotídeos, né, para identificar também regiões específicas do genoma ou para amplificar regiões específicas do genoma. Então, como eu posso essas sondas, né, devido a essa característica complementar de DNA, ela pode se ligar em regiões específicas, eu posso usar, né, essa técnica junto com a polimerase para amplificar regiões específicas do genoma. Esses nucleotídeos, né, eles podem ser fixados no suporte e adicionados, né, então eu posso mandar sintetizar um fragmento de DNA com a sequência que eu quero. Então, ele vai ter uma base de suporte e você vai adicionando lá os nucleotídeos que você quer e vai formando esse nucleotídeo. Hoje tem várias empresas que fazem isso, é muito barato você comprar esses oligonuclotídeos, aí, você vai pagar 60 reais, aí, num par de primer com 20, 30 nucleotídeos, já em mais o freio. Bom, mas o professor, se eu tenho RNA, eu posso usar essas técnicas também? Pode, né, graças a uma enzima de origem viral, a transcriptase reversa, que ela converte o RNA em cDNA, ela permite que muitas dessas técnicas que são aplicadas para DNA podem ser aplicadas, então, para cDNA ou cDNA complementar, então, eu posso pegar o RNA, converter, então, no cDNA e manipular esse cDNA como se fosse um DNA, né, e aí, ela possibilita, então, a construção desses filamentos de DNA complementares a partir de qualquer molécula de RNA, seja o RNA ribossômico, transportador, mensageiro, então, isso é muito útil para saber, por exemplo, o que está sendo expresso por determinado tecido. né, é, lembrando aqui, né, então, o DNA, no caso de eucarigotus, né, ele tem introns e exons, ele vai sofrer um processo de transcrição e processamento para formar o RNA mensageiro maduro e ele vai ser traduzido em proteínas, mas eu posso pegar esse RNA mensageiro e aplicar a transcriptase reversa, né, que vai codificar, então, esse RNA numa fita de DNA que a gente chama de DNA complementar e a gente vai manipular esse DNA, esse DNA complementar, né, como se fosse um DNA e fazendo as mesmas técnicas que a gente faz com o DNA clivando, clonando, etc. Então, a reação em cadeia da polimerase, o PCR, é um procedimento que permite obter milhões de cópias de DNA em poucas horas. Ela utiliza um DNA alvo, né, mais os nucleotídeos, uma enzima polimerase e os primers complementares das extremidades do fragmento que a gente quer amplificar. Então, os primers ou oigonucleotídeos, eles são indispensáveis para que a polimerase comece a sintetizar o filamento de DNA. Por que isso? Porque essa enzima polimerase, pessoal, ela não consegue se ligar à fita simples de DNA. Ela só se liga à fita dupla. Então, eu posso usar esse oligonucleotídeo que vai reconhecer uma região específica do DNA. Ele vai vir, vai se ligar ali, com isso, a polimerase vem, se liga nele e começa a fazer a síntese. E se eu usar um par de primer, eu posso amplificar uma sequência alvo. Geralmente, essa reação é feita dentro de um tubinho, então eu vou colocar lá o meu DNA molde, ataque polimerase, sempre a enzima, né, quando você compra a enzima, ela vem com tampão, toda a enzima precisa do olfator, que é o cloreto de magnésio, os prármicas, né, que são os nossos oligonucleotídeos, os DNTPs, os nucleotídeos, né, e a água para que a reação aconteça. Eu posso adicionar também outros reações. E aí, né, como é que vai funcionar essa reação? Então, essa reação, ela é feita em vários ciclos com três etapas diferentes. A primeira etapa é uma etapa que a gente chama de desnaturação. É quando a temperatura vai aquecer, vai romper, então, as ligações de hidrogênio e o DNA vai ficar a fita simples. Depois, aqueles primers que a gente desenhou, que vão ser específicos para alinhar com uma região determinada do genoma, eles vão vir e vão anelar nesse fragmento à medida que a temperatura diminua. E aí, eu vou usar uma enzima, né, que é a polimerase, que é extraída do termos aquáticos. ela tem uma temperatura de atuação bem alta, né, para que ela vai reconhecer essas regiões onde o primer se ligou e vai fazer, então, a síntese desse fragmento. Esses fragmentos, eles vão ser multiplicados, então, milhares de vezes, né, e, de maneira exponencial, vão dar zilhões, né, de fragmentos de DNA que vão permitir essa visualização no gel de agarose. Tá? Então, três etapas, né, a primeira etapa aqui, quando aumenta a temperatura, ó, vai acima de 90, quer ver, ó, então, ocorre a separação das fitas. Depois, baixa a temperatura os primers anelos, a polimerase amarelo lá vem, se liga, ó, e começa a fazer a síntese da nova fita. Isso vai sendo repetido de maneira indefinida até eu ter 10 na 12 cópias do DNA. Então, essa enzima, né, ela permitiu que essa técnica fosse realizada porque antes se trabalhava com a polimerase que funcionava a 37 graus. Então, toda vez que aumentava a temperatura para desnaturar o DNA, a enzima era desnaturada. Então, eles encontraram, né, uma polimerase, né, de uma bactéria termoresistente, né, que vive naqueles gazers, né, que é aquelas fontes de água quente onde a água fica a 100 graus, no qual a temperatura ótima dela é 72 graus. Com isso, ela resiste, né, a esse aumento de temperatura para desnaturação. E aí, ela consegue, né, você consegue trabalhar com ela, né, nesse sistema de ciclagem onde a temperatura aumenta e diminui várias vezes, né, até ao final da reação onde você vai ter ali bilhões de cópias daquele fragmento e você pode fazer as análises das áreas, né, então, em determinado momento, né, esse número de cópias ele vai aumentando, né, de uma cópia eu tenho duas, de duas eu tenho quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, até que eu chegue no limite onde eu vou atingir um platô. Por que eu atingi um platô? Porque todos os reagentes que estavam aqui no meio, como primers, DTPs, foram consumidos, e a própria enzima, né, e aí não vai haver mais amplificação, por isso que eu tenho uma linha básica ali. Isso geralmente acontece no final de trinta, trinta e cinco ciclos. A empresa Cepos que comprou, né, do seu inventário, o Carl Mullins, né, ele morreu, acho que foi esse ano, ou ano passado, comprou a patente da PCR por dez mil dólares, vendendo pouco tempo depois, né, ao Hoffman, a Roche, por trezentos milhões. Hoje se trata, né, da técnica mais corriqueira, praticamente você tem em termos de cada um em todos os laboratórios, né, e mais tarde, em 1993, o Mullins recebeu para o Nobel, né, um milhão de dólares pela invenção da PCR. Depois disso, o pessoal não quis saber mais de pesquisa, ele foi surfar e curtir a vida doidada. Então, o sucesso da PCR se deve à sua extraordinária versatilidade, permitindo que seja utilizada a agricultura, medicina, veterinária, estudos ambientais, testes, diagnóstico e medicina forense. entre as suas muitas aplicações, estudos antropológicos, evolutivos, tais como extração de DNA de búminas egípcias de animais extintos, como um tipo de zebra e de insetos presos em Humber, de 40 milhões de anos atrás. Então, ela tem uma infinidade de uso e por isso que ela é muito utilizada. Bom, o sequenciamento de DNA, ele foi desenvolvido por Friedrich Sanger em 1977 e esse sistema veio ser automatizado mais tarde, permitindo, então, que esse sequenciamento fosse feito em uma velocidade maior. Então, uma vez determinada a sequência de várias amostras, inicia-se a montagem da informação armazenada em bancos de dados. O método de sequenciamento de terminadores de cadeia que foi desenvolvido por Sanger, o primeiro artigo aqui foi publicado em 1975 e depois, em 1977, que foi publicado o método de sequenciamento com terminadores. Como é que funciona essa técnica pessoal? Então, igualmente, eu vou utilizar um primer que vai se ligar e depois eu vou utilizar um conjunto de nucleotídeos que, entre eles, eu vou ter um nucleotídeo terminador de cadeia e toda vez que ele for adicionado no processo de sequenciamento, ele vai interromper a síntese e a polimerase vai ser bloqueada. Isso vai ser sendo feito repetidas vezes até que eu tenha fragmentos de diferentes tamanhos com a diferença de uma base. E como eu tenho fragmentos com a diferença de uma base, eu consigo identificar a sequência. Por quê? Porque sempre esses nucleotídeos marcados, esses nucleotídeos terminadores de cadeia eles são marcados. Então, eu consigo determinar qual que é a sequência que está sendo adicionada. Então, um nucleotídeo normal eu tenho um H livre que permite que outro nucleotídeo seja adicionado. Já um nucleotídeo de terminador de cadeia eu não tenho H, eu sou hidrogênio e com isso ele bloqueou. E a cada adição desse nucleotídeo de terminador que está marcado com o fluorófilo de frente eu consigo identificar qual que é a base naquela posição. E eu vou fazendo isso repetidas vezes até que toda a sequência ela esteja determinada. Geralmente ela aparece na forma de picos que é esse eletroferograma onde cada pico com uma cor de frente corresponde a uma base. E assim a gente vai determinando a sequência de mutídeos. Ele o método Sanger ele possibilitou estudos de numerosos genomas e depois que ele foi automatizado ele permitiu então um sequenciamento de genomas maiores até que veio a necessidade de uma nova geração de sequenciamento isso aconteceu a partir de 2006 que fez com que fosse desenvolvido sequenciamento de nova geração embora o Sanger continue sendo usado até o fim. Então como sequenciamento de nova geração nós temos duas principais técnicas que é o ion torrent da termo e o mysec da ilumina que gera então a grande quantidade de dados no melhor volume por base. e com isso como esses métodos são mais eficientes eles são mais rápidos eles geram mais dados e fizeram também com que o custo de sequenciamento que lá em 2004 era na casa de 1.500 dólares caísse para centavos de dólar. Então esse gráfico mostra o custo de sequenciamento a cada mil pares de base que já chegou a 10 mil dólares e hoje está na casa de centavos de dólares. Isso fez com que aumentasse então o volume de dados sequenciados e colocados no banco de dados então a gente pode ir lá a gente pode pegar esses dados podem fazer análises filogenéticas para estabelecer relações de parentesco entre as espécies e isso abriu caminho para uma série de estudos e também para descobrir diferenças genéticas que afetam a saúde consequentemente com essas novas tecnologias o volume de dados hoje ele não para de crescer e na verdade a gente tem mais dados do que capacidade de processar esses dados Bom outra técnica que advém então desse processo de manipulação do DNA é o Huawei então esse conhecimento acumulado sobre genomas e de outros organismos permite estudar aspectos relacionados com a expressão e a interação de genes só que lidar com um grande número de informações é complicado então foi desenvolvida uma técnica usando chips no qual eu coloco nesses chips esses chips tem vários orifícios em cada chip eu coloco um par de pratos específicos diferente para cada gene e eu consigo determinar o que está sendo expresso para uma célula então esses microchips são pequenas placas de vidro com centenas de sondas ligadas que permite então que você quando você coloca uma amostra lá você extrai então o DNA da amostra e você coloca ela em contato com essa sonda ela vai se ligar lá e depois você revela isso então através também olha só que embora seja uma técnica muito avançada ela está baseada nessa característica básica primordial o DNA de precisar de se ligar uma fita com a outra essa complementariedade do DNA e depois é identificado então essa ligação por varredura com raio laser o software é apropriado que faz então a leitura então basicamente você tem lá uma lâmina com vários primers diferentes e depois você extrai seu DNA e liga seu DNA com essas lâminas e onde ele se ligar você vai identificar esses pontos de ligação como você está identificado cada poro desse aqui tem um gene diferente que está sendo captado então você consegue determinar o que está sendo exposto daquela célula então eu posso medir eu posso colocar uma amostra 1 e uma amostra 2 marcadas de maneiras diferentes e ver o que está sendo expresso em cada uma delas medindo os mesmos genes então pode ser que algumas células estejam sendo expressados só alguns genes eles vão aparecer em verde ou se for da amostra 2 em vermelho e se eu tiver uma mistura ambos estiverem sendo expressos vai aparecer em amarelo então essa intensidade essa diferença intensidade vai ser captada então pelo equipamento que vai dar o resultado lá desse perfil de expressão quais genes estavam sendo mais ou menos expressos e aí você pode comparar então amostras em duas situações diferentes você vai escolher sondas de acordo com seu objetivo se excluem geralmente genes que correspondem ao RNA ribossômico RNA transportador e você vai procurar então essas sequências transcritas denominadas est expressos sequência tags que aumenta a chance de detectar genes que participam de alguma resposta patológica a tecnologia é utilizada para diversos tipos de análise de RNA como por exemplo determinar quais os genes ativados em um tecido em um momento de desenvolvimento ou em estado fisiológico como sono comparar as sequências de dois alelos um deles normal e o outro associado a alguma patologia determinar qual medicamento adequado para um paciente prever o risco de uma pessoa adoecer se ela for exposta a determinada substância tem várias empresas que fabricam esses array comercialmente algumas estimam que em pouco tempo serão construídos arrays do tamanho de uma moeda contendo todo o genoma humano é difícil prever os alcances dessa tecnologia tão promissora mas os analistas estimam que em 2002 o mercado atinge 1,47 bilhão de dólares bom nesse caminho nós temos hoje a biologia sintética o desenvolvimento da genômica e a aparição de novas plataformas tecnológicas surge na interface entre a biologia e a biologia sintética trata-se de uma nova área de conhecimento com finalidades práticas que visam o desenho e a construção de sistemas biológicos modificados então a síntese cada vez mais rápida de alguns genomas virais como da hepatite C em 2000 a polimelite em 2002 o Fago em 2003 permitiu a construção e o patenteamento de uma bactéria parcialmente sintética chamada de micoplasma laboratório em 2010 obtiveram a bactéria sintética mediante a introdução do DNA do micoplasma micóides e uma bactéria receptora de outra espécie micoplasma capricolo a bactéria sintética denominada síntia se reproduz normalmente e leva a sequências específicas que confirmam a sua origem artificial moléculas de DNA sintetizadas automaticamente associadas entre si são os elementos fundamentais para construir genomas mínimos capazes de cumprir funções determinadas com o objetivo de desenvolver biologia sintética em benefício da humanidade do planeta várias ações então aqui a síntia é uma bactéria que foi construída artificialmente com o objetivo por exemplo de utilizá-la para tratar manchas de óleo no ambiente por exemplo então entidades como biobricks foundation de bio simbio e universidades como harvard mit promovem a criação de uma comunidade que compartilhe valores e normas de trabalho mediante a livre difusão de protocolos e sequências biológicas padrões que possam ser usados com segurança como blocos fundamentais espera-se da biologia sintética as vans substanciais em medicina indústria energia e ambiente então aqui o site de uma dessas fundações e aqui o site outra fundação também pessoal então seguem a sugestão de leitura não deixem de conferir o capítulo do livro relacionado a essa aula eu gostaria de agradecer atenção e até a nossa próxima aula